Boa tarde, quarto ano. Hoje a nossa aula vai ser de matemática. Nós vamos iniciar um novo conteúdo que se chama Muitos Milhares. Então, olha só, pedindo que vocês acompanhem a explicação aqui na nossa postura de matemática, a partir da página 34. Vai haver um torneio de basquetebol na cidade. O jogo da final vai acontecer no ginásio da escola, que tem 1.600 lugares. No total são 16 times, 160 atletas e Fabiana faz parte do time da escola. E aqui nós temos a imagem da Fabiana. E ela diz assim, eu sou cestinha do time. Aqui nós temos duas perguntas para responder, que não precisa se registrar na postura, apenas para a gente discutir. Você sabe como que é o jogo de basquetebol? Então, aqui na sala nós vamos discutir com os colegas de vocês e em casa vocês podem conversar com as filhas de vocês. Vocês sabem como que funciona um time, um jogo de basquetebol? Todos os times têm o mesmo número de atletas? Quantos atletas são em cada time? E aqui nós temos a sessão Lápis na Mão, onde nós vamos aprender esse conteúdo fazendo exercícios. Então, olha só, aqui nós temos esse quadro, que é o quadro com as ordens e os números que se pedem. Então, olha só, nesse quadro nós temos a unidade, a dezena, a centena e também a unidade milhada. Aqui, pede para a gente colocar no quadro os números e as ordens que se pedem. Então, primeiramente, o número e a ordem dos times. Então, aqui fala que são dezesseis times, dezesseis. O número dezesseis tem quantas unidades? O número dezesseis tem seis unidades. Quantas dezenas? Agora, é para eu escrever aqui do lado, por extenso, como que eu leio esse número, né? Então, escrever por extenso é eu escrever como que eu leio. Então, como que eu leio esse número? Dezesseis. Então, eu vou escrever aqui dezesseis. Agora, o próximo número é o número de atletas. Então, são quantos atletas? Cento e sessenta. Então, cento e sessenta. Tem quantas unidades? Zero. Quantas dezenas? Cem. E tem também uma centena. Então, aqui do ladinho, eu vou escrever por extenso. Cento e sessenta. Agora, o próximo número é o número de lugares. Quantos lugares que tem ali? Fala que são mil e seiscentos. Então, mil e seiscentos. Tem quantas unidades? Zero. Quantas dezenas? Zero. Quantas centenas? Seis. E também aqui, uma unidade. Então, mil e seiscentos. Um andado de milhar, seis centenas, zero dezenas e zero unidades. E aqui vocês vão escrever por extenso esse número. Mil e seiscentos. Decomponha esses números considerando as ordens. Então, eu vou decompor cada número em cada linha. Então, eu vou decompor o primeiro dezesseis. Vai ser na primeira linha. O outro número na segunda linha. E o terceiro na próxima linha. Então, dezesseis. Como que eu faço para decompor? O número de dezesseis, ele tem uma dezena mais seis unidades. Vamos colocar uma dezena mais seis unidades. O número de centenas. Ele tem uma centena mais seis dezenas. E aí, unidades são zero. Então, eu vou colocar uma centena mais seis dezenas. O número aqui, mil e seiscentos. Ele tem uma unidade de milhar mais seis setentas. Dê aqui, ó. A dezena é uma unidade. Eu não vou colocar porque já é zero. Aí, eu tenho uma pergunta. O que foi mudado nos números do quadro de uma linha para outra? Então, ó. O que foi mudado de uma linha para outra aqui no quadro? O que a gente foi observando? Nós fomos observando aqui que a cada ordem avançado com o algarismo para a esquerda, esse número é multiplicado por dez. Ó. Se é avançado esse número para cá, uma casinha para a esquerda, então fica multiplicado por dez. Dez vezes dezesseis, cento e sessenta. Agora, o cento e sessenta alterado para cá, uma casinha para a esquerda. Cento e sessenta vezes dez, mil e seiscentos. E por que isso? Porque o nosso sistema de numeração, ele é de base dez. Então, aqui nessa alternativa que nós temos que responder, nós vamos colocar aqui a nossa resposta. Que a cada ordem, né, de avançado com a ordem para a esquerda, o valor, ele é multiplicado por dez. E agora, olha só. Aqui na página do número 35, tem uma pergunta que fala assim. Você já conhece o ábaco? O ábaco é um instrumento de contagem em que cada haste representa uma ordem no sistema de numeração decimal. Então, cada uma dessas haste aqui, elas representam, né, o sistema de numeração decimal. Então, olha só. Aqui nesse ábaco nós temos. Esta haste que representa a dezena de milhar, esta haste que representa a unidade de milhar, centena, dezena e também aqui unidade. Sempre que tiver uma haste que vai estar vazia, ela está representando o zero. Então, olha só. Aqui na postilha de vocês, na página 35, tem essa imagem do ábaco. Essa imagem aqui. E ali nós vemos que tem apenas uma bolinha, né? Uma dessas argolinhas está aqui, na unidade de milhar. Então, que número que está representado nesse ábaco? Olha só. É zero unidade, zero dezena, zero centena e uma unidade de milhar. Então, esse número é o número mil. Então, aqui na postila, do ladinho, onde nós temos a pergunta aqui em cima, vocês vão responder mil. Agora, na questão 2, fala o seguinte, representem nos ábacos a seguir os três números desse quadro. Então, é o número 16, o 160 e o 1600. Então, nós vamos representar juntos. A tia vai representar aqui no ábaco e vocês vão fazer ali o desenho na questão 2. Então, primeiro, 16. 16 tem quantas unidades? 16 tem 6 unidades. Então, aqui na unidade, lá vocês vão desenhar 6. 16 tem quantas dezenas? Uma. Então, aqui no ábaco está representado o número 16. Agora, no segundo quadradinho, lá tem o ábaco, que é para eu representar 160. Então, ó, 160 tem quantas unidades? Zero. Então, eu não vou colocar nenhum. Quantas dezenas tem? 6, né? Porque é 60. 160. E tem quantas centenas? Uma. Então, lá no ábaco do meio, vocês vão desenhar aqui uma bolinha na centena e aqui 6. Opa, a tia não colocou 6, não. A tia colocou aqui 5. A tia tinha colocado 5 aqui. Então, é 6. Então, é uma centena, seis dezenas e zero unidades. 160. E no último quadradinho, eu tenho o número 1.600. Então, 1.600 tem uma unidade de milhar, né? Porque é 1.600. Aí, tem 6 centenas. Então, eu vou colocar aqui 6. 6 centenas. Tem zero dezenas e zero unidades. 1.600. Então, vocês vão fazer os desenhos de acordo igual a tia fez aqui, ali na questão número 2. Agora, na questão de número 3, tem um probleminha que fala assim. Já foram vendidos 999 ingressos para o jogo e outros 20 ingressos foram doados para o vazio de idosos. Quantos ingressos há para vender? Então, aqui vocês vão fazer as continhas. Vão fazer ali primeiro a soma e aí depois vocês vão fazer a subtração para encontrar a resposta, ok? Na questão 4, fala assim. Até o fim do dia, no total, foram vendidos 1.235 ingressos para a final. Represente esse número no álbum. Então, olha só. Aqui do ladinho, tem um quadradinho, né? A nossa tabelinha que fala que tem 5 unidades, 3 dezenas, 2 centenas e 1 unidade. Essa aqui, a unidade, é a primeira ordem. O 3 é a segunda ordem. O 2 é a terceira ordem. E aqui, o 1 é a quarta ordem. Então, nós vamos representar esse número aqui no álbum. Então, é o número 1.235. Então, quer dizer que na unidade de milhar vai ter uma bolinha. Aí agora, na centena, então, é o 1.200. Então, aqui vai ter duas centenas. E agora, nas dezenas? São 3 dezenas. Então, vocês vão colocar nas dezenas 3 bolinhas. E aí, são quantas unidades? São 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Então, 4 unidades, 3 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. 1.234. Então, aqui é para vocês fazer o desenho. E aí, depois, é para vocês escrever, né? Esse número aqui no quadro. Então, é a mesma coisa que a gente está aqui. E depois, escrever por extenso qual é esse número. E agora, aqui em sala de aula, nós vamos fazer também a questão 5 fixação. E vocês vão fazendo em casa e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a Tchê, que eu vou respondendo vocês e já encaminho também aqui a resolução desse exercício que nós vamos fazer juntos aqui na sala de aula, ok?